E ae galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolved E pra quem não sabe, hoje estou aqui com o Notgirros ou Relossauria Bom, como vocês quiserem chamar né, isso, vamos escalar aqui essa parada pra vocês verem que eu já sou O meu negócio aqui é, é sinistro pião Aqui a gente escala muro, escala parede, quando a gente não tem tempo ruim não Mas eu vou pedir a vocês aí que se você quer entender muita coisa, inclusive sobre a série do Pindoraptor Se você gosta da série do Pindoraptor, assista esse vídeo até o final, certo? Porque tem uns assuntos aí que eu quero tratar com vocês Mas pessoal, eu vou deixar aqui bem rápido um recado também Os últimos vídeos aí, os últimos 5 vídeos, 4, não sei E aí não foram aqueles vídeos 100% com toda a edição do mundo Porque eu estou em obras aqui em casa, estou fazendo uma pequenina reforma na garagem e tal E aí vocês sabem como é que é né, muita zoada, muito barulho E eu prefiro não gravar um vídeo ruim, né, cheio de barulho no fundo Do que gravar, então por isso os últimos vídeos aí não saíram Digamos 100%, porque eu tenho que fazer com uma certa pressa e tal E também pelo fato de que eu não estou tendo muito tempo, né Porque o tempo que eu teria pra gravar o dia todo Não está dando, porque as obras estão acontecendo aqui, tem barulho Enfim, é isso, mas não se preocupe que esse problema já está sendo resolvido, certo? Os próximos vídeos aí já serão bem editados, tudo bem, nos conformes do canal Então peço que você assista esse vídeo até o final pra dar aquele apoio Se inscreva se não for inscrito, deixa o likeão aí, ative o sino E vambora, né, eu vou falar sobre o Pai do Raptor também Muita gente quer que a série do Pai do Raptor volte Só que eu falei que eu não ia voltar Muita gente quer saber o que aconteceu com o Pai do Raptor E aí pessoal, vocês acham que o Pai do Raptor foi pra vala ou não? Bom, eu vou esclarecer isso hoje pra vocês Ai meu Deus do céu, peraí Vamos lá Nossa velho Mano Nossa velho Queima aí Queima aí Queima aí, ó Queima Queima, alossauro Queima aí Toma Toma aí, ó Fica em cima da rocha aqui Mano, esse bicho tem uma habilidade surreal, cara Meu Deus do céu Vamos lá, vamos comer Pra quem não sabe, né, no passado eu já fiz uma série com essa criatura aqui também Na verdade foi meio que um cor de flor, né Vamos comer Nossa, guerros come, fião Come demais Vambora Vou dar uma explorada aqui na floresta E voltando ao assunto do Pai do Raptor aí, hein O que vocês acham da série voltar? Mas eu vou adiantar uma coisa pra vocês, pessoal Ele não morreu Muita gente queria saber, né Não Pai do Raptor Pera, mano Buguei, tô dentro da terra, velho O que é isso? O que é isso? Deixa eu subir numa pedra aqui Aê Eu, hein O bicho tá andando no bar da terra, meu irmão Tá bugado também Mas então Basicamente o Pai do Raptor não morreu Ele foi pra um lugar muito misterioso Agora Eu tô pensando no que fazer O que vocês acham? Eu deveria voltar no tempo Pro Vocês acham que eu deveria voltar no tempo Pro lugar que eu roubei Não, que eu roubei não Voltar pro primeiro episódio da série do Pai do Raptor Aquele que eu tô com dois ovos, né O começo de tudo Vocês se lembram? Então Eu poderia voltar no tempo, né Voltar pra aquele momento ali Em que eu estou com dois ovos E a partir dali Eu já busco um plano De derrotar o Godzilla de asa Assim que ele aparecesse O que vocês acham da ideia? Se fizer isso A gente não perde aquela renca de filhotes Então a gente não vai pra outro universo A gente não faz mais inimigos E aí tudo volta a ser como antes E basicamente O planeta Terra Não será destruído Com a explosão Do King Titã Certo? Talvez sim Porque tem outras coisas envolvidas aí, né Mas a gente já poderia também fazer aí Alguma coisa Para que mantêssemos As criaturas Do mal Adormecidas Como por exemplo Vocês sabem que O Fire Titã, né Ele acordou depois O King Titã, por exemplo A gente poderia Eita, mano Bugou aqui Meu Deus do céu Meu, hein Vambora Vamos continuando, né Então, cara A gente derrotou O King Titã Algumas vezes E ele retornou Então Teríamos que fazer De algum jeito Uma maneira De derrotar o King Titã E fazer com que ele Não volte mais Assim Evitaríamos Inúmeros problemas Do futuro, né Inclusive aí A destruição Do planeta Terra Então O que é que vocês acham Da ideia do Pino Raptor Voltar E a gente Voltar Para o passado Porém Antes de voltar Para o passado Eu vou recrutar Uma criatura Muito poderosa Para que essa criatura Possa tranquilamente Derrotar o Godzilla De Asa Digamos que Na primeira aparição Que a gente fizer Contra ele, né Porque a gente já apareceu Porém como a gente vai Voltar no passado Lá no passado O Godzilla De Asa Ainda não conhece O pai E do Raptor Então Pode ser Uma ótima E excelente Ideia O que vocês acham, hein Digam para mim aí Nos comentários Certo Eita, mano O que é isso O negócio está triste Aqui, cara Meu Deus do céu Esses bichinhos aí Enchem a paciência Da gente Em limite não Eu não sei Se vocês perceberam Mas pelo menos Enquanto a gente fala De pai e do Raptor Estamos aqui testando A força do Notgirros Ou da Helossaurian É isso? Vambora Vamos testando Cara, eu vou agora Tentar caçar um tiranossauro Para ver no que vai dar Só que aí, pessoal Eu preciso saber também De um detalhe, né Qual criatura Eu usaria Para ajudar O pai Indoraptor Nessa Hein? O que vocês acham, cara? Outro detalhe, pessoal O pai Indoraptor Não tem mais As joias do infinito Por quê? No momento da fuga Ao qual o planeta Estava prestes a explodir Ele teve que usar Todo o poder das joias Para Como é que diz? Bloquear o calor E assim Evitar com que ele morresse Antes de chegar na nave Ok? Então Teve esse pequeno problema O pai Indoraptor Agora é Um mero Indoraptor mortal Mas não se preocupe Porque ele está Vivaço Em outro planeta Que vocês irão ver Em breve Também Se vocês quiserem Que eu continue a série lá, né Então para isso Vocês tem que comentar também Certo? Eu quero que a série Do pai Indoraptor Continue Aí sim Eu posso continuar a série Do pai Indoraptor Para vocês Cara Eu deve ter caçado um bronto Ali com essa criatura Para eu ver se Ela resiste Mas se bem que o bicho Solta fogo, meu irmão É difícil, né É difícil o bronto Aguentar Mas vamos ver Se a gente não caçar um bronto A gente vai me tirando saldo mesmo Nem pepino com a gente não, filho A gente não for nenhum Vai em outro Vamos procurar aqui Certo Eu estava pensando em que? Godzilla? Que? Godzilla não vai dar, cara A gente já perdeu Quantos Godzilla Para o Para o Godzilla de asas Vocês se lembram? Comenta aí para mim Vou caçar essa tartaruginha aqui Ah, vou caçar, né Deixa a bichinha aí Fica aí, filho Só deu umas feridas nela só, né Nada demais Nada demais Aí, agora sim Vamos assim Cabeça erguida Pronto Cara, não achei um tirando saldo Aqui nessa parada Mas, pessoal Basicamente Aqui queremos discutir Sobre o pai Indoraptor, tá Eu estava pensando também, né Antes de voltarmos ao passado A gente ir em outro universo E, né Lá a gente Fazer aí O... Como é que diz? Uma recrutação aí Recrutar algumas criaturas do universo Não Eu não quero fazer isso, cara Recrutar mil criaturas, não Eu quero chegar lá Com o pai Indoraptor Com uma criatura só E botar o Godzilla de asas Para a tremenda base Antes da hora Eita, mano Não está dando para subir aqui, não Eu, hein Mano, que negócio sinistro Eu estou entrando aí da terra, cara Agora aqui ele sobe Por que não subiu lá? Não sei Não me pergunte por que Que eu também não sei Eu estava pensando Vocês se lembram daquele tigre gigantesco? Mas... É, né Tem o tigre gigantesco do universo Ele é muito poderoso Eu só perdi o meu Porque, né O Godzilla de asa foi até lá E abateu ele E aquele Dodô Celestial Vocês se lembram Do Dodô Celestial que eu tinha? Então, né Nostalgia pura, meu irmão Infelizmente foi assim Que eu perdi as criaturas do universo Que eu tinha Porque, com certeza Se elas tivessem chegado A fase adulta O Godzilla de asa Teria ido para a vala Ah, de novo não Provavelmente Eu irei colocar esse vídeo Aqui na playlist Do Bindoraptor Só para quem ver, né Assistir Assim tem uma noção Do que vai acontecer com a série Porém, pessoal Eu pretendo levar a série mesmo No ramo gameplay, tá Eu não pretendo focar Tanto em Documentários Histórias Como a gente fazia antes Ok Pode ser que no começo A gente faz daquele jeito, né Da forma certa Para a gente continuar No heredo O qual estava Mas, futuramente Eu tenho outros planos Ok Então Até lá A gente vê o que a gente pode fazer Com a série Para que ela possa continuar Mas também Para que ninguém fique Desapontado Certo? Eu estou fazendo isso Porque eu estou ouvindo vocês mesmo Ok Eu estou dando ouvido a vocês Estão pedindo mesmo Para a série continuar E por isso Eu jamais iria deixar vocês na mão Vocês estão me pedindo? Cara Eu não posso dar uma mancada dessa De terminar a série Que ergueu o canal Realmente Se vocês forem ver aí Os vídeos mais vistos Aí do canal São Da série do pai Indoraptor Certo? E Outras também, né Mas Tipo assim Se eu for analisar Das séries que eu fiz A série do pai Indoraptor É a que mais tem Uma quantidade maior De episódios Mais bem visualizados Então Isso significa Que vocês realmente Gostam da série E por isso Eu vou continuar Para vocês Ok? Então pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Foi mais para dar um recado Para vocês Certo? A partir dos próximos vídeos Eu irei voltar a fazer Tudo como Nos conformes Tudo bem editado Bem narrado E etc, né Com os cortes melhores Músicas melhores E tudo mais Então Eu peço a você Que por favor Deixa de seu like Se ainda não deixou Certo? Mas agora Sem muita enrolação Se possível Vendo os vídeos anteriores Para dar uma força No canal Eita menino Puxa Tá brabo aqui Se possível Vendo os vídeos anteriores Para dar uma força No canal Valeu Até as próximas E fui